O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 262 te será dividido em dois vídeos. Uma filha indesejada e a missão da mulher redimida. Iscariotes pede ajuda de Maria. Valtorta descreve a visão do dia 24 de agosto de 1945. Não sobe e desce de colinas, sobre as quais desemboca a estrada que vai para Nazaré. Aproveitando as sombras dos olivais e pomares espalhados por esta região fértil e cultivada, Jesus vai tomando o rumo de Nazaré. Tendo chegado à encruzilhada, de onde sai o caminho para Pitolomaida, ele para e diz. Vamos parar junto a esta casa, onde já parei outras vezes. Tomemos aqui o nosso alimento. E enquanto o sol vai fazendo o seu caminho, estejamos unidos, antes de nos separarmos de novo. Nós iremos para Tiberídez, minha mãe Maria para Nazaré e João com o Eimasteu para Cicaminon. Dirigem-se através de um olival para uma casa grande e baixa, de camponeses, tendo ao lado a figueira que não falta e coroada com uma grinalda de festões de uma fideira que se alastra por cima, subindo pela escadinha para estender os seus ramos por sobre o terraço. — A paz esteja convosco! Estou aqui de novo! — Vem, mestre! É sempre bem-vindo à tua presença. Deus te dê a paz. A ti e aos teus! Responde o velhinho que ia atravessando o terreiro com uma abraçada de gravetos. Depois ele grita. — Sara! Sara! Aqui está o mestre com os seus discípulos. Põe mais farinha para o teu pão. Sai de um quarto uma mulher toda embranquecida pela farinha, que certamente ela estava peneirando, pois ainda está com a peneira na mão cheia de farelo e se ajoelha sorrindo diante de Jesus. — A paz esteja contigo, mulher! Eu me fiz acompanhar até a tua casa por minha mãe, como te havia prometido. — Aqui está ela! E esta é a cunhada dela, mãe de Tiago de Judas. Onde estão Dina e Felipe? A mulher, depois de ter saudado as duas Marias, responde. — Dina teve ontem a sua terceira menina. Estamos um pouco tristes porque não tivemos a sorte de ter um neto, mas assim mesmo estamos contentes, não é, amada Tia? — Sim, porque é uma bela menina e é sempre o nosso sangue. Eu a vou mostrar. Felipe foi buscar Ana e Noemi na casa de seus pais, mas ele já estará de volta. — A mulher volta a ir fazer o seu pão, enquanto o homem, pondo no forno os feixes de gravetos, ocupa-se com seus hóspedes, oferecendo-lhe escadeiras e leite, tirado na hora para quem quiser, frutas e azeitonas a quem as preferir. — O quarto térreo é sombreado e fresco, grande e aberto, na frente e no pulo da casa, com duas portas sombreadas, uma pela figueira e a outra por uma sebe com flores em forma de estrelas, uma espécie de girassóis na forma, mas menos agigantados do que estes nas corolas. — Uma luz esmeraldina entra no amplo quarto, para alívio de olhos cansados pelo calor do sol. Bancos e mesas estão colocados. — Um espaçoso quarto, que deverá ser o quarto onde as mulheres fiam e tecem, onde os homens consertam suas ferramentas agrícolas, e aí guardam as provisões de farinha e de frutas, como nos dão a entender aquelas vigotas cheias de ganchos, delas penduradas, e as mesas colocadas sobre outras mesas maiores, do outro lado das compridas caixas-bancos, postas ao longo das paredes. — Umas borlas de estopa de linho e de canhão parecem-se com tranças soltas, ao longo da parede pintada com cal, e um tecido vermelho como fogo está estendido sobre um tear que tinha ficado descoberto, e parece ser para alegrar o ambiente, todo com sua cor risonha e festiva. A dona da casa está de volta, pois já acabou de fazer o pão, e pergunta aos hóspedes se querem ver a recém-nascida. Jesus responde, — Sim, eu irei abençoá-la. Maria, por sua vez, se levanta e diz, — Eu também irei para saudar a mãe. — Todas as mulheres lá se vão. — Como se está bem aqui? — Diz Bartolomeu, que visivelmente está muito cansado. — É verdade, aqui é a sombra e silêncio. Acabaremos dormindo, confirma Pedro, já meio sonolento. — Dentro de três dias estaremos, e por muito tempo, em nossas casas. Lá repousareis, porque ireis evangelizar pelas circunvizinhanças. — Diz Jesus. — E tu? — Eu estarei por algum tempo em Cafarnaum, indo quase sempre de lá para fazer algumas permanências em Betissaida. Depois, quando chegar a lua de Tisri, recomeçaremos a andar. À tarde, contudo, continuarei a melhorar-vos. Jesus se cala, porque vê que o sono torna inúteis as suas palavras. Ele sorri, sacudindo a cabeça para observar este grupo de pessoas que o cansaço venceu e que, em posições mais ou menos cômodas, põe-se a dormir. O silêncio da casa e do campo ensolarado é completo. Parece um lugar encantado. Jesus chega até a porta ao lado das cebes floridas e fica olhando, através dos ramos, as doces colinas galiléias, todas acinzentadas pela cor das oliveiras imóveis. Um leve ruído, unido ao grito isolado de um recém-nascido, soa por cima de sua cabeça. Jesus levanta o rosto e sorri para sua mãe, que vem descendo e trazendo nos braços um pacotinho branco, do qual emergem três coisinhas vermelhas, uma cabecinha e dois punhozinhos que se agitam. — Olha, Jesus, que bela menina! Ela se parece um pouco contigo quando estavas com um dia. — Eras também louro, a tal ponto que parecia sem cabelos. E eles não se estivessem encaracolados desde então, em flocos de neve como de nuvens e, na cor parecidas, uma rosa. E olha, olha como ela abre os olhinhos no meio desta sombra e procura o peito da mãe. Ela tem os olhos azuis escuros como os teus, ó! Querida, mas eu não tenho leite pequenina, rosinha, minha pombinha. E a senhora embala a pequenina que transforma o seu vagido em um arrolho como o de uma pombinha e adormece. — Minha mãe, tu fazeus assim comigo? Pergunta Jesus que está observando sua mãe embalar a pequena, estando com a face apoiada na cabecinha loura da menina. — Sim, meu filho, mas a ti, eu dizia, cordeirinho meu. — É bela, não é verdade? — Muito bela e robusta, mãe! A mãe dela deve estar feliz com ela, confirma Jesus inclinado também ele, ao observar aquele sono inocente. — Mas não está. O marido dela está irritado, porque todos os filhos são mulheres. É verdade que com estes campos que temos é melhor que sejam do sexo masculino, mas a nossa filha não tem culpa disso, suspira a dona da casa que acabou de chegar. — Eles são os homens que se amem e terão também filhos homens, diz com firmeza ao Senhor. — Aí vem Felipe, já está escurecendo, murmura perturbada a mulher e diz em voz mais alta. — Felipe, aqui está o rabi de Nazaré. — Muita satisfação em vê-lo, a paz esteja contigo, mestre. — E contigo também, Felipe. — Já vi a tua bela menina, e até estou olhando ainda, porque é digna de louvor. Deus te abençoa com crianças belas, sãs e boas. Tu lhe deves ser agradecido, não respondes? — Parece estar angustiado. — Eu esperava que fosse um menino homem. — Não estarás querendo dizer-me, já que és um injusto, acusando a inocente de ser mulher e muito menos que irás ser duro com a tua esposa? — Pergunta Jesus com severidade. — Eu queria um filho homem para o Senhor e para mim, exclama ressentido Felipe. — E vai ser com essa injustiça e com essa revolta que esperarás consegui-lo? — Por acaso já leste alguma coisa no pensamento de Deus? — Serás tu mais do que ele para lhe dizeres o que fazer? — Faz assim, porque é assim que é justo? — Esta mulher, minha discípula, por exemplo, não tem filhos. E ela chegou a dizer-me, — Eu bendigo a minha esterilidade que me dá asas para te acompanhar. — E esta outra é mãe de quatro filhos homens e deseja que todos os quatro sejam mais dela. — Não sejam mais dela. — Não é verdade, Suzana e Maria? — Tu as estás ouvindo? E tu, casado há poucos anos com uma mulher fecunda, abençoado com três botões de rosa, que pedem o teu amor, estás assim irritado? — Com quem? — Por quê? — Não queres dizer? — Então eu digo porque és um egoísta. — Deixa logo o teu rancor. Abre os braços para a tua filha, nascida da tua semente, e ama-a. — Vem adiante, toma-a. E Jesus pega o pacotinho de linhos e coloca nos braços do jovem pai. Jesus continua a falar, — Vai lá, tua mulher, que está chorando, e dize que tu a amas. Senão Deus com toda certeza não te dará nunca mais um filho homem. Eu te digo, vai. — O homem sobe para o quarto onde está a esposa. — Obrigada, mestre, sussurra a sogra. Ele desde ontem estava muito cruel. Ele torna a descer poucos minutos depois e diz, — Já o fiz, senhor. A mulher te agradece. E diz que eu te pergunte qual vai ser o nome da menina, porque eu havia escolhido para ela um nome muito feio, naquele ódio injusto em que eu estava. — Dá-lhe o nome de Maria. — Pois ela bebeu o pranto amargo junto com a primeira gota de leite, amargo pela tua dureza. Por isso, ela pode chamar-se Maria, e Maria a amará. Não é verdade, minha mãe? — Sim, pobrezinha dela, é tão bonitinha. E certamente vai ser boa, tornando-se uma das estrelinhas do céu. Voltam para a grande sala, onde os apóstolos cansados estão dormindo profundamente. Menos escariotes, que parece estar muito aflito. — Estarás me esperando, Judas? — Pergunta Jesus. — Não, mestre. É que eu não consigo dormir e gostaria de sair um pouco. — Quem é que te proíbe? — Eu também saio. Vou subir para aquele cômodo. — Lá há muita sombra. — Eu descansarei rezando. — Não queres ir comigo? — Não, mestre. Eu iria te perturbar, porque não me sinto em condições de rezar agora. Às vezes eu não me sinto bem, e isso me perturba. — Então fica aí. Eu não forço a ninguém. — Adeus, adeus, mulheres. Minha mãe, quando João de Endora acordar, diz-lhe que vá até mim e vá sozinha. — Sim, meu filho, a paz esteja contigo. Vamos terminar agora e fazer a continuação no próximo vídeo. Fiat.